É só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe elixir com quem sou eu O que... Joga pra cima, Nazaré! Vem, vem, vem o quê? A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe elixir com quem sou eu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Geral vai cantar pra mim Vem, vem, vem! É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto É sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Oh, 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 oh Pra falar de amor Oh, 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 oh Depois de uns dedos a cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feiga E a outra responde Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio Grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sossorra, mensageiro E sabe, sabe, sabe o que eu Alô, na série da sorinha, a galera vai cantar pra mim Solte a voz e cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar assinado Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar assinado Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Meu maestro Coruja Pra falar de amor Oh, 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 oh Troca o amor da vida pela revoada Cuidado Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado A galera do fundão canta com a gente Solte a voz Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder vai que cê não me acha Respeito a Nazaré da Sarinha Feira do Caxixi Fora! Em nome da Prefeitura Municipal de Nazaré da Sarinha A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo a vida E pra sempre eu vou se amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Dada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo a vida Tô preparado pra trocar Dar de farra por você Preparado pra construir a vida do seu lado Esse amor é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Eu vice-prefeito, senhorado e júnior, forte abraço Amar E amar Feira do Cajin X Nazaré da Sorinha, melhor Só fere a minha Quem sabe canta com a gente assim, ó Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Davai no praia até que estarei na hora Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó, chegou Joga pra cima, meu da E aqui Dia frial pela primeira vez Dê-me assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era o meu Fiquei nervoso assim Foram áudios que diziam Então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou! A minha vara vai deixar baixinho Na série da sorinha vai cantar pra mim Vem! Vem! De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação E o ladrão levou o que era o meu Fiquei nervoso assim Foram áudios que diziam Vem! 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 Enquanto andei De avião pela primeira vez Vem! 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 Na seguir da sua vida, né? Vem! Tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você copiar Será que isso tudo é medo de você? Solte a voz e vem! É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado E é que eu ainda sou Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garaja, eu não sou culpado não, véi! Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você? Solte a voz e vem! É que eu ainda sou, eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante, eu não sou culpado Minha preferida estourada, o Luiz Foz já abrazou Eu posso ser o Juno Se ele não te garante, eu não sou culpado Vou indo embora, na mala, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E ainda ainda te quer, te amo pra morra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu Faz tempo, faz tempo, véi! Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma aposta Vou indo embora E quando vejo eu já tô erno Com teu corpo, sua dor Minhas mãos em teus caixões A gente se entende pela dor Pelado 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 E mais eu sempre volto Quando eu vejo o Nazaré Com teu corpo, sua dor Pelado A gente se entende pelado 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 A gente se entende pelado Pelado Secretário Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Pelado Eu sempre volto Amor Eu o meu老 que vou Eu me vejo eu pulseuro No teu corpo, sua dor Eu não mato Mas eu eu vamo Em volta No meu eu sempre volto Eu posso explorar Eu tenho tempo pra dormir de costa Eu tauvo Pela dor, pela dor Mas eu sempre volto Que quando vejo eu já tô lendo No teu corpo sua dor Minhas mãos em teus cachorros A gente se entende pela dor, pela dor Eu sou ferinha A gente se entende pela dor Eu só te peço uma coisa Se tu for beber, não digita, pelo amor de Deus A gente se entende pela dor É o ferinha Eu sei Que suas amigas tão chamando pra cocher E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Solte a voz, solte a voz Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas tão chamando pra cocher E tu já tá se arrumando E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrer Porque vai morrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida A galera da Alternativa FM, tamo junto Beijo do ferinha Eu sou o ferinha Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraída De ser detraída De ser detraída De ser serombosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraída De ser detraída De ser detraída De ser domingo E de ser detraída Já que cê . Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Joga a mão pra cima, já que sofreu por amor E canta assim comigo, ó E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então vem já ir Coisa linda, Nazaré da Sorinha, minha Bahia Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Agora eu quero saber de uma coisa Tem algum balde aí? Tem? Oi, balde! Repertório pra machucar os corações e desapaixonar Sabe quando a gente terminar um relacionamento Eu senti um além Já passei por isso Quem sabe quando a gente mete o ovo na cidade e sai morrer Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela sedagem Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no malde Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no malde Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Doninho Joga baixinho minha borda pra galera Alô Nazaré da Sorinha, solte a voz Ei, vem, vem Oi, balde! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no malde Eu fui um trouxa E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar ainda não é tarde Oi, balde! Alô Gabriel Esse é o seu momento, viu? Grava na câmera que a gente vai gravar Vou postar no Instagram Assim, ó Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça Peraí só, ó Esquecer a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Você tem namorado, moça Bora numa rocha, bora, Corujinha Vai, Corujinha Vai Hoje eu queria ser o seu estrela Pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar o pão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Bem louca Esquecer a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Você tem namorado, moça Esquecer a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Joga baixinho Solte a voz, Zanzaré, vem! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Esquecer a bebida E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair De feito louca E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você tem namorado, moça Beijo do ferinha Tamo junto Obrigado pelo carinho Beijo linda Agora mais um sucesso, minha banda Para não, vai Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não Vou aceitar a sua decisão Só não vem me beijo pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Compromissor Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Mas se você prefere ficar na amizade Do fim manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E não beijo outro cara E não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas reluadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Não tem porquê você me ligar Não tem porquê você me ligar Não tinha 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 porquê você me ligar E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E só cegou quando um índio sofreu Eu sou feriado Eu sou feriado Eu sou feriado Eu te amo tanto Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der que é Joga lá em cima E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Será que sofrem nas horas da sua linha de Havaia? Senhor, aonde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nós te enxergamos Aliançar um dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Joga lá em cima Minha Bahia Solte a mão Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Liga pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nego e Marquinhos Nego e Marquinhos Tá comercial, coroa Estourou Bora, Nego e Marquinhos Tamo junto Bora Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô Pra esse erro gostoso Repertório novo do Ferinha E essa aqui é a Seja pra Paredão 3.0 Ao vivo na Alternativa FM A minha melhor Tamo junto O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Vem, vem Só você Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui, minha acção é errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, pô Pra esse erro gostoso Joga a mãozinha pra cima e faz barulho, minha Bahia Galera do Camarote e Caixixis, beijo Tamo junto Você chegou ao seu destino Beijo, viu? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês Bora, minha banda Mais um do repertório apaixonado Cereja pra faredão 3.0 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Eu vi tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Joga baixinho pra galera, vem, vem E se eu tivesse que ter Uma seria você Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Conca Minha secretária de governo Lorena Barretos Lulorena, beijo Desabençoe, tá bom? Obrigado pelo carinho Para minha banda Lulore Desabençoe, tá bom? Beijo Sejam todos, bem-vindos A Seragia do Ferinha E essa aqui tá no paredão 1.0 Quem sabe que eu tá assim comigo Se eu tô tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Trocou meu jogo por novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas É de a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber É o seguinte A galera do fodão A galera do meio A galera da frente Solte a voz Canda com o Ferinha Eu quero ouvir Vem, 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 vem Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho E no banheiro Sempre reclama do jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber, vem Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você Joga abaixo minha barra Só quem é celesteiro, Nazaré Solte a voz Jamais Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Essa é a serestra 1.0 Respeita Nazaré Minha Bahia Bora mais uma da serestra Minha Bahia Vai Sentimento A outra A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o som E cresce a ele Eu chego na sala e também saio E vim de que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Cheia a voz de vale Somos dominados Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer conversar Preferindo nos calar Já não se cuida como antigamente Já não se cuida como antigamente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade As verdades que não se combinam Você perdeu Você perdeu Bora minha banda Alô Lorena Barreto Tamo junto Beijo, tamo junto Peixeira Não é o que você está pensando Tô sem calma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance, porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente todo aquilo que plantou Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei Só me negou pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você está pensando Antes de a gente fazer roubada, eu quero chamar meu parceiro pra cantar comigo E aí, Nazaré da Soarinha? Olha o homem aí, o homem é estouro na Bahia toda Tô junto, pai E aí, qual música a gente vai cantar pra galera? Oi, balde Oi, balde? Mas moleque tá sofrendo, né? Então bora, Coruja Oi, balde E aí, gente, boa noite Bom dia Boa tarde Se liga, vai Tá de chofer em João Silva Cadê a jovem? Santeira aí, gente Fique à vontade, irmão Fique à vontade Sabe quando a gente terminar um relacionamento Eu já tô vivendo Eu já tô vivendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar o tempo Por eu e a dele Só achar o emprego de velho Alô, Joãozinho, alô, Nazaré, Solte a voz, hein! Foi, balde Desculpa, cara, de pau Mas deu saudade Eu nem liguei com a darra batana Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi, balde Desculpa, cara, de pau Mas deu saudade Eu te liguei com a darra batana Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu já borrei batom Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar o que é Ele mesmo A gente vai fazer o seguinte, joga baixinho A galera vai cantar pra mim, só joga baixinho A mãozinha pra cima aí, vai Eu te liguei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas eu Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, Valde Quem gostou, joga baixinho, você é pra cima e faz barulho, Nazaré Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? João Deus é Deus Deus te abençoe, viu meu irmão? Amém, tamo junto Tamo junto, muito sucesso na sua vida Pra você também, que isso aqui não fique só por hoje Que a gente se encontra em vários lugares ainda Se Deus quiser, pode ter certeza, viu? Tamo junto É nóis Ó, segue lá no Instagram, quem gravou aí Me marca lá no Instagram, reposta Que é minha alegria ver vocês me marcar lá no Instagram, viu? Eee, sucesso Tamo junto Valeu, Nádio, senhor Tamo junto Tamo junto Agradecer a minha secretária estourada de governo, Lorena Obrigado pelo convite, tá bom que Deus possa te abençoar A minha prefeita Eulice, obrigado pelo carinho também, um grande beijo E a toda a galera da prefeitura municipal, tá bom? Infelizmente, gente, tá chegando o nosso horário Tamo partindo agora pra Jequié, minha Bahia Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Primeira banda aqui na festa, nesse dia E a galera marcou em peso o nosso show Muito obrigado que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Obrigado, meu Deus Que toda honra e toda glória seja a dada do nosso Senhor Jesus Cristo E daqui a pouquinho tem eles Filhos de Jorge Bora! Parece que você nem sabe O que é esse teu cidade Só eu quem é gosto Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado posta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu gosta mais de mim Eu vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo a ser Transmissão, viu? Alternativa FM 87.5 Voz do Cruzeiro Tamo junto Obrigado pelo carinho Nas horas da sorinha Obrigado, gente Até o próximo Deus quiser Obrigado quem marcou presença Nesse dia lindo Obrigado pelo carinho Tá bom que Deus possa abençoar cada um de vocês Que sabe cantar assim comigo Depois que eu sei nos a cara Depois que a voz alterou Tá fala feita Um tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece O outro sossorra Pensa direito Quem sabe o que eu falei Pra não ter Joga, joga Vem, 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 vem Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado, cuidado Cuidado pra não querer tudo Cuidado pra não me perder Obrigado pelo carinho Beijo de você Beijo pra você Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Você só te incomoda Quem sabe se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Vem, vem, o quê? Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com muita história Então mente Nazaré, gente Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pelo carinho, gente Tchau, 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 tchau Fui! 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 Fui!